Badilisa 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 Badilizando confusão na mão Badilisando confusão na mão Badilisando confusão na mão Não está pronto e preparado pra explotir Foi na bala perdida Calfudente da putaria Foi na bala perdida Calfudente da putaria Na pt ela senta E na gló que ela delisa Na pt ela senta E na gló que ela delisa Nesse combate que eu vou te falar, olha só quem saiu vencedor Foi meu peru que comeu da jareca, e rapidinho ele canelou É o UFC da putaria, olha e escuta o que eu tô te dizendo Então vem com a buceta amada, que eu vou bater com meu piro lá dentro Ela veio pro bote, gritando mais uma vez Desacreditei, quando ela derrubou três Desacreditei, quando ela derrubou três Parei, mirei, headshot, eu dei E nós na casa, e nós na casa Tu mexe, mexe, mexe na PT tu paralisa Perereca suicida Tu mexe, mexe, mexe na PT tu paralisa Perereca suicida Perereca suicida Eu já falei pra você, escuta puta, ninguém Carinha DJ DR, cara O TT está de AK, e o Gui está de pistola Nós vai botar Amagino na Tachota Amagino na Tachota Fá de Luz, 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 Fá de Luz Mexe, 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 na pt tu paralisa, perereca suicida Mexe, 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 na pt tu paralisa, perereca suicida Perereca suicida Perereca suicida Pra não for, pra mim você é uma espica Atenado